A Câmara Municipal de Sesimbra está a proceder à reparação dos rebocos das fachadas exteriores da Fortaleza de Santiago. Esta obra, que decorre dentro do prazo de garantia, visa corrigir as deficiências detetadas desde então nos revestimentos em causa. A intervenção começou nas fachadas Anascente, no Largo de Bombaldes, e Poente, voltada para o Largo da Marinha, e passará depois para a fachada Norte, ao longo da Rua da Fortaleza. Os rebocos das fachadas exteriores do monumento foram aplicados durante a primeira fase de requalificação, que decorreu entre 2012 e 2013. Já a zona da entrada do edifício foi reparada pela autarquia em 2016. A Câmara Municipal de Sesimbra está a partir do edifício foi reparada pela autarquia em 2016.